Salve, salve galerinha, beleza? Ótima terça-feira pra todo mundo. Deixa eu dar uma ré aqui que eu parei aqui pra ajustar a minha câmera. Tá um dia muito bonito de sol. Hoje é terça-feira, dia 3 de abril. Abril não, né? 3 de maio de 2016. Estamos aqui em Montsour, Lausanne, na Suíça. Um dia maravilhoso de sol. Temperatura, deixa eu ver aqui, 15 graus com sensação térmica. Se fosse no Brasil de 20 graus, 19 a 20 graus mais ou menos. Essa é a sensação que estou sentindo. Galerinha, beleza? Bora a Paris então? Vamos sair daqui quinta-feira cedinho de manhã. Lá pra um... Ou... Não, quero ver. É quinta de manhã, talvez eu saia. Bem cedo, 3, 4 horas da manhã. E lá pra umas 10 e meia, 11 horas, eu devo estar lá. São 560 quilômetros aqui de casa. E vou... Vou de boa, vou aproveitando a paisagem, vou curtindo os lugares, fazendo os filmagens, mostrando pra vocês. E... Vamos lá, né? Deixa eu ver como é que tá aqui, essa... Esse esquema aqui, aí. Vamos lá te conhecer o Tardo Paris lá. Olha lá no Arco do Triunfo e a Torre Eiffel e mais nada, porque aquilo lá, segundo eu me informei, é uma cidade muito suja. Tem muita aglomeração de gente, não tem muito o que ver lá, não tem muito o que se fazer. É... Aquilo ali que a gente vê, o Arco do Triunfo, a... A Torre Eiffel e algumas coisas ali. Evidente que não vai dar pra rodar muito por lá, andar, entrar, ver as coisas detalhadamente. Tipo, entrar nos museus, mostrar essas coisas, porque isso... Toma muito tempo. Aqui na Suíça, quinta-feira é feriado. E... Então a gente vai pra lá. Agora... O foco, o objetivo é ir lá na Torre Eiffel. Naquela plaça lá, fazer umas selfies lá, tirar umas fotos, filmar pra vocês. Se der, eu vou subir lá em cima da torre, cuspir lá pra baixo, que é a coisa que eu sempre mais quis na minha vida. Subir lá em cima e dar uma cuspida. É... O pobre brasileiro é uma desgraça, viu? Eu já pensei... Não, eu tô brincando, eu não quero fazer isso, não. Uma porque é nojento, outra porque é antiético, né? Não é... Deve ter câmera por tudo também, com certeza, não vai ser... Não é assim... Tô brincando, zoando. Mas eu quero filmar lá, mostrar... Cara, isso... Às vezes a pessoa pode pensar, nossa, mas é... Isso é tudo, gente. Pra quem... Só via isso em televisão, essas coisas aí. É muito... É muito legal, viu? Você chegar e ir nesses lugares e... E ver esse tipo de coisa, viu? Então eu quero ir lá, quero filmar, quero mostrar pra vocês com muito prazer. Filmar pra vocês com muito prazer e... Fazer uma viagem gostosa, agradável. Aquela viagem que eu fiz pra França, lá pra... Pra Mônaco, pra Eze, Antibes, Cannes, Saint-Tropez... É... Todos aqueles lugares que eu fiz, tem vídeo aí no canal. Eu vou... Eu filmei muita estrada, muita coisa. E nessa viagem eu vou procurar, assim, filmar um pouco mais... Os pontos mais turísticos. Talvez eu faça algumas filmagens andando, mas eu não vou narrar. Eu vou colocar música em cima, vou fazer alguma filmagem e vou deixar rolar. E depois eu vou colocando música, essas coisas, assim, em cima. Agora... Vai ser legal. Vai ser legal pra mim, é uma coisa diferente, né? Mas tamo indo lá. É aqui perto de casa, é como se fosse praticamente de Curitiba... A Maiporã, São Paulo. Até Pozo Alegre, por ali, no máximo. Então, um abraço aí pessoal de Maiporã. Ah, o meu amigo lá de Bragança Paulista. Terra da melhor linguista do mundo, hein? Mandando, lembrando aí que ele falou, pediu pra eu mandar um salve ontem. É... Maiporã, tem a... A minha amiga lá, também de Maiporã. E é um casal que me acompanha aí faz tempo. Um abraço pra eles. E... Gente, é... É muito difícil mandar salve pra todo mundo. Ah, manda um salve. De vez em quando eu lembro de algum que vem, assim, passa pela cabeça. Mas eu... Eu agradeço todo mundo que tá acompanhando aí. E vão comigo pra Paris. A Janete também, né? A Janete tá sempre acompanhando a Antigona no canal aí. A... A outra... É... Mulher Valquíria. Também. Mas tá vendo? O pessoal que sempre tá comentando, eu lembro. A... A outra que é... A-I-Irês. Acho que é A-I-Irês. É um nome assim. A-I-Irês. Também tá aí sempre junto com a gente. E a Janete Figueiredo. E... Quem tá sempre comentando no canal aí, eu lembro. Porque fica... Se destaca, né? Todo dia tá falando, falando. Se destaca, então a gente comendo. Olha um... Um borvão ali, ó. Um 500. Chique bacanizado, hein? Uma caçambona, bonita. Então... Algumas dessas pessoas eu lembro. Vamos lá. Vamos pra Paris. Vamos ver. Vamos conhecer lá. Não vou me estender demais a viagem, né? Mas... O básico ali... Vamos... Vou ver. Vou filmar pra vocês lá. Pra mim é uma coisa muito satisfatória. Conhecer um pouco do mundo. E... Vou viver a vida. Vou conhecer daqui um dia. Eu quero ir pra... Vou aqui perto pra... Luxemburgo também. Quero ir lá. Quero ir pra Milão. Quero ir lá na Ferrari. Quero ir na... Na Grécia. Quero ir no Egito. Vamos ver já. Conhecer todos esses lugares aí. Quero... Eu vou lá na ilha de Corsa também. Magalhães vai conhecer... Ah, mandar um abraço pro meu amigo lá da Espanha. Buenos dias, meu amigo. Ah... É, tem um pessoal aqui na Espanha, em Portugal. Pessoal que curte o canal aí também. Bastante... Quero ir lá em Barcelona também. Qualquer hora. No mercado lá de Barcelona. Aquele mercadão bonito que tem lá. O... O Mário Pérez conhece lá, né Mário? O mercado... Grandão que tem lá em Barcelona. É uma atração lá. E... Vou conhecer bastante lugares. Quero... Passear muito. Tem coisa melhor que você faz. Passear e conhecer o mundo. Conhecer a vida. Você viver a vida inteira num lugar. Passei até a oportunidade. E... Tive muita sorte. Muitas coisas mudaram. Tinha... Projetos... É... Iniciais. Quando eu vim pra cá. Quando o motivo de eu ter vindo pra cá. Tinha um... Alguns projetos. E as coisas mudaram pra bem melhor. Então graças a Deus. Tá tudo correndo do jeito que eu quero. Até melhor. Tamo feliz. Tamo vivendo. Tamo passando por uma transição. E a coisa tá cada vez mais bonita. Quero deixar pra vocês aí um grande abraço. Pra vocês curtirem a vida. E... Pensar que... Cada dia que... Que passa. Não volta mais. E a gente nunca sabe o que vai ser o amanhã. Porque... A gente se sacrifica tanto. Corre tanto atrás de tanto. Pra ter. Pra ter. Pra guardar dinheiro. Acumular dinheiro. Quando vê. Fica velho. E gasta todo dinheiro em doença. E não aproveitou a vida. Então... Aproveita cada dia. Cada respirada que você der nesse mundo. Aproveite. Esqueça um pouco essas coisas... É... Futrica. Intriga. Briga. É... Desentendimento. Viva a vida. Curta um pouco. Dê um sorriso por algumas coisas... É... Simples na vida. É... Seja mais amigo. Seja mais... É... Humano. Não perca tempo com rancorismo. Com coisas desse... Nesse gênero. Seja alguém... É... Feliz. Viva a vida. Porque... O tempo passa muito rápido, gente. Quando você vê. Você tá com 30, 40... E... Sumiu. Aproveite bem a juventude. Aproveite bem a beleza do seu corpo bonito. Aproveite a beleza do seu rosto. Do seu cabelo. Dos seus dentes perfeitos. Do seu joelho. Que parece uma mola de super importante. Você vai precisar muito disso. Isso lembra aquela... Narração lá do Pedro Bial, né? Do filtro solar, né? Aquilo é super isso mesmo. A vida é assim. Tem que viver. Conver. E eu... Estou passando por essa fase. Trabalhei muito. E... Abençoado. É o homem que goza do fruto do seu trabalho. Deus sempre vai ter uma recompensa pra você. O que é seu... Vai ser seu. Um abraço, galera. Boa terça-feira. Tudo de bom. Vamos comigo, papai Lise, então? Vamos ver. Vou mostrar pra você. Vou dar risada. Nossa. Vai ser ótimo. Fui. Bom dia.